A vigésima primeira edição da Corrida da Amizade acontece neste próximo domingo a partir das oito da manhã. Sobre isso que nós vamos conversar com o Rodrigo Pedrasoli. Vigésima primeira edição, já é um sucesso essa Corrida da Amizade, né Rodrigo? É um sucesso, Beto. A vigésima primeira edição, de quando a gente está à frente aqui dos trabalhos na Secretaria de Esportes, a gente vem evoluindo nessa organização. Ela que foi idealizada pela equipe da Amizade, uma equipe de corredores de rua, que até hoje o pessoal corre aqui em Matão, corre pela região toda, é um pessoal dedicado, que se compromete, tem os seus afazeres, mas pratica o esporte. Então a Prefeitura veio para somar com a equipe, faz toda essa organização. Hoje ela se tornou uma organização profissional, com toda a estrutura que é oferecida para os corredores. E a gente espera mais um ano fazer um grande trabalho, que a corrida seja um sucesso novamente. Bem, que serão duas modalidades, 10 e 5 quilômetros. Isso, o percurso é o mesmo de alguns anos aí, 5 e 10 quilômetros, a largada e a saída é no mesmo local. O percurso dos 5 quilômetros, ele tem um retorno um pouco antecipado, do 10 quilômetros, só para o pessoal ter uma noção, é ali perto do condomínio do Vila Dourana, ali, do Vila Romana, desculpa. Então ele retorna ali na frente e os 10 quilômetros ele faz um contorno atrás do condomínio. Mas é um percurso belíssimo, um lugar muito bonito da cidade, então a gente espera fazer também um bom trabalho. Rodrigo, para participar dessa corrida, ela será tanto masculino como feminino? É masculino e feminino, então a pessoa fez as suas inscrições através do site, que é uma empresa contratada, da Shiptime. O pessoal tem uma noção, a Shiptime é a mesma empresa que faz os grandes eventos no Brasil. A Maratona Internacional de São Paulo que aconteceu é a Shiptime que organiza, que teve esses últimos dias. No final do ano também, a famosa Maratona também em São Paulo, ela também é ela que organiza. Então é uma empresa especializada que vem para dar toda essa estrutura de cronometragem. Então essas inscrições foram feitas através do site e a empresa disponibiliza também um chip no dia da retirada, que faz essa cronometragem. Então está tudo pronto, tudo certo, dividido dentro desses 5 e 10 quilômetros aí para quem quiser correr. Bem, a largada está marcada para aqui, né? No ginásio de esportes, décimo quesinho. Isso, em frente ao ginásio de esportes, a largada e a chegada também acontece no mesmo local ali. A primeira é marcada para as 8 da manhã, realmente, pontualmente, porque tem muito pessoal que vem realmente para correr, para ganhar, né, Beto? Então a gente segue criteriosamente esses horários aí. A gente pede a todos a estar pelo menos uma hora antes aqui no evento para a retirada do chip, do kit atleta que a gente chama. Quantos corredores são esperados? Olha, a gente está programado para 300 atletas, é essa a nossa expectativa. Até hoje, ontem, se eu não me engano, metade deles já tinham feito suas inscrições. E a gente tem já uma presença VIP, vamos dizer assim, confirmada, inscrita, que é a Maria Zeferina Baldaia. Ela estará presente no evento, eu conversei com ela ontem. Ela elogiou muito a organização do ano passado e ela estará presente novamente esse ano. Então, vamos lá.